Ministério da Saúde anuncia novas regras para a quarentena de pessoas contaminadas pela COVID-19. O período de isolamento deverá ser de acordo com os sintomas e com o resultado dos testes para comprovar a infecção. Pacientes com quadros leves e moderados que chegarem ao quinto dia sem sintomas respiratórios ou febre, sem utilizar antitérmico, poderão ser liberados se um novo exame der negativo. Quem não apresentar sintomas até o sétimo dia também poderá sair da quarentena. No entanto, caso o teste ainda dê positivo para coronavírus, será necessário manter o isolamento por 10 dias. Já para quem chegou ao sétimo dia de infecção com sintomas, a recomendação do Ministério da Saúde é aguardar até que eles desapareçam ou no mínimo 10 dias. Em entrevista coletiva na tarde de segunda-feira, o ministro Marcelo Queiroga disse que o Brasil tem avançado na vacinação das doses de reforço a ponto de um governo reduzir o período de isolamento. Apesar das contaminações pela Ômicron, felizmente o número de óbitos não tem crescido na mesma proporção, afirma o ministro. Da Rádio 2, Siga Eich Maier.